Sardá, debate. Mano, eu não gosto porque a pessoa não fica com o mesmo espírito, tá ligado? Aquele cu de frango do Luíde fez o react e não botou o link, aquele arrombado. Não, ele fez pro FerasCast. Hã? Ele fez pro senhor. Como assim? Ele fez dos cortes dos Feras. Ah, ele fez o corte dos Feras? Ele ignorou totalmente a... Ele me ignorou, porque ele é racista. É isso, ele é racista. Ele é fascista. Racista. Racista com F também. Não, fascista ele não é não. Ele só é racista, só. Ele ignorou o negro. Ele ignorou o negro da sala e foi no podcast dos caras brancos. Não, não, ele não te ignorou não, pai. Ele te chamou de CEO da sobrecoxa. Ah, tá. Não, então firmeza. CEO ou empregado? CEO da sobrecoxa. Não, então tudo bem. Não é o cara que limpa a sobrecoxa, não. Ah, não. CEO. Não, CEO. Aí não, então aí tudo bem. O senhor decide agora qual vai ser o preço da sobrecoxa. Então ele não é mais racista. Não. Então ele não é mais racista. Aqui, pessoal, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Aqui. Não, mas de qualquer forma ele não pôs o bagulho, né, mano? Quando é assim... O de casa. Quando é assim tem que colocar o link, né, mano? Não, reage o dele e não coloco o link, pai. É, reage o dele, que ninguém conhece o Luíde, né? É tipo o cociê, né? O pessoal vai olhar e vai falar, que é esse tal de Luíde aí, mano? Tá ligado? Olha lá, cadê o link do bagulho? Porque eu sempre cobro. Cadê o link na primeira aqui, ó? Também não tinha, ó. Tá ligado? Então não custa colocar o link, né? Seu arrombado. Entendeu? Mas ele reagiu do Feras ou do meu? Bom, vamos lá. Vamos ver desde o começo. Feras, ele viu do Feras. Ele viu do Feras? Aliás, procurem aí. Eu vou deixar na descrição o canal. Quem tá reagindo. Ah. Foi do Feras. Entendi. Então, beleza. Ah, tá. Feras, queres, corte aqui. É. E também não deu um salve também de onde tava pegando. Arrombado. Não, mas ele falou do Feras. Mas essa raça dos comunistas é foda, velho. É, não. Isso aí, o cara vai falar, ó. Não, eu caguei pra ele também. Não, mas é muito... Mas ele me chamou de CEO da Sobrecônia. Quer ver só? Deixa eu ver aqui, ó. Cadê? É no começo? É, bem no começo. Vamos lá. Bom, vamos lá. Carolina Sardar, que tem um excelente canal no YouTube. Aliás, procurem aí. Eu vou deixar na descrição o canal dela. Não, tá certo. O lado esquerdo da força. O lado esquerdo da força. Tá certo. Pra vocês que estão procurando aí. Mais criadores de conteúdo da esquerda. Recomendo demais a Carolina. Eu vi uns reacts dela. E o CEO ninguém recomenda. Você viu, né? É, ninguém. Eu não recomenda. Sabe por quê? Porque eu sou negro. E porque a Carolina é branca. É, porque a Carolina é branca e eu sou negro. Por isso ele não me recomenda. Não, é isso. É, pai, é isso. Esses caras de esquerda, mano. Tudo igual. Tudo igual. Tudo igual. Aí ele olhou, botou o negão. Tipo assim, ignorem o negro. Ignorem o negro da sala. Ignorem o negro da sala. Tá ligado? É, que o senhor não tem o nome, né? É, eu não tenho o nome. Pior que eu não tenho mesmo. Eu sou o negão. Mas vamos lá, vamos lá. Particularmente, eu gosto bastante da estratégia, né? Que é reagir ao que há de pior na internet. Nossa. Assim na lata? Acho que ele não tá falando de mim. Não, ele tá falando da Carolina e Sardar. Ah, tá. Certo, certo. Vou deixar o canal dela marcado aí na descrição do vídeo. Corre lá. E ela foi dar uma entrevista. Deixa eu ver se ele deixou. Ele deixou só o link dela, você dá? Ele deixou o link dela? Vamos ver. Ah, siga aulão sobre conteúdo. Olha lá, tá vendendo curso também esse co-de-mundo. É, mano. Todo mundo vem. Todo mundo vem. Só eu que não vendo o curso. Até os caras de esquerda estão vendendo o curso, mano. Cadê? Cadê aqui? Ah, e não deixou o link da Carol também, ó. Mentiroso. Mentiroso. E preconceituoso. Mentiroso, preconceituoso. Não, eu conheço o canal da Carol. Aonde? Aqui, ó. Eu conheço o canal e deixou o Ferasquetes ainda, ó. Quetes. Então ele só ignorou o negro da sala, tá ligado? Agora sim é racista. Agora sim. Agora sim. Agora sim ele foi racista. Vamos ver aqui. O senhor trabalha pro Ferasquetes. Eu sou empregado. Não, eu sou empregado do Ferasquetes. Então ele falou, não. Eu sou o CEO da Coxa e Sobrecoxa e o empregado do Ferasquetes. Olha lá, ele colocou, ó. Conheço o canal da Caroline Sardá. Boa. Colocou aqui o link. O arroba. Me siga no Instagram, beleza? Assine o aulão sobre conteúdo. Todo mundo vende curso, né? Os redp, os caras de esquerda. Os caras de esquerda. O Jamal vai vender. O Jamal vai vender curso também, mano. De certeza. Aí cadê eu aqui, ó. Twitter é o dele, o Twitter Luíde. E o Cortes do Ferasquetes. E o Negão, pau no rabo do Negão. Não, porque o senhor é empregado. Não, é porque eu sou negro. Os caras te contratou. É porque eu sou negro. Estou te pagando um salário. Se eu fosse branco, ele não tinha me ignorado. Então, pode ver que eu estou aqui um tempão, ele está falando. Isso é para o Feracast. Topou esse desafio, hein? Feras, aliás. Ferascast. E ela vai ter que responder aí. E ficou parecendo que eu falei. Ele é tão cuzão que ficou parecendo. Eu convido a Caroline. Eu mando o Insta para ela. Eu explico para ela que não será um debate. que será uma conversa pampa e tal. E esse cu de burro coloca como se eu fosse o, sei lá, o... O convidado, o segundo convidado. O segundo, é, o co-host. Precisávamos de um negro... Você viu que ela falou desafio? Ele falou desafio. O desafio, é. Como se eu fosse um monstro. Como se eu fosse um monstro. Eu sou o monstro antifeminista. Mas beleza, vamos lá. Grande pergunta, né? Como é que tem gente passando fome e se abriu uma ação que vai ser na vida? Como brincando? De burro do caralho. Não vai brigar comigo, Cássio. Vamos lá, vamos ver. Eu fico pensando se... Se isso não está muito... O homem... Uma coisa de uma mulher dondoca. Olha lá. Você entendeu? E você não está errado, não. Parece que está muito uma coisa de um... Ah, é. O tema do vídeo é feminismo. É para a mulher rica? Uma mulher dondoca. Mesmo a gente estando lá em 1900 e bolinha, parece que a gente está falando de 2023. Uma mulher que tem dois, três empregados... Cara, ela vai no headcast. Sérião. Puta merda, eu não perco isso por nada nesse momento. Nem eu. É sérião mesmo? Eu acho que sim. Eu vou perguntar, mano, se ela vai. Eu não perco também, não. Eu não perco isso por nada. Essa eu não perco também, não. O sobrecoceão da sobrecoxa. Pior que eu fui engraçado mesmo. Arrombado, né, mano? Ele fica rindo mal cota, ele foi ele. O senhor da sobrecoxa. Poxa, pelo amor de Deus, cara. Presta atenção. Até eu gostei dessa. Essa foi engraçada mesmo. Pô, o negócio é sério. Cusão do caralho. O senhor da sobrecoxa. Pera aí, esse volume está muito baixo. Vamos dar um jeito aqui. Pera aí, pera aí que eu vou ter que baixar a extensão do... Então eu entendo... Eu fico pensando se... Aí aumentou demais. Se isso não está muito para uma coisa de uma mulher dondoca. Sim. Você entendeu? E você não está errado, não. Parece que está muito uma coisa de uma mulher dondoca. Mesmo a gente estando lá em 1900 e bolinha, parece que a gente está falando de 23. Ah, daqui para frente ele vai enrolar até umas horas, né? Porque o Luíde, ele faz isso. Não, vê só a opinião dele aí, vai lá. Ah, se ele fica enrolando um tempão. Vamos ver se ele vai... Acho que a gente chegou a debater sobre isso aqui. No dia que teve aquela treta do Whindersson com o Gustavo Gaelfato. Não, você viu essa treta? Não vi. O Gustavo Gaelfato, tá ligado? Que é playboy pra caralho. Entendeu? Branquelo, playboy. Foi levar uma com o Whindersson só porque ele estudou um livrinho ou dois. E fez uma faculdade. Nossa, só isso, né? Tipo, desmerecia a faculdade. Eu não li um livro até hoje, né? Desmerecia a faculdade total, cara. E muita gente usou a carta que o Gustavo é comunista porque o Gustavo é branco. E logo é branco, classe média de São Paulo, ele é comunista. A régua desses caras é da hora. O cara é boy e ele mete um classe média, né? A gente até debatiu um pouco isso sobre como muita gente... Sabe o que é esse Gustavo Gaelfato? O que reagiu o vídeo do McDonald's. É esse cara. Ah, é esse cara. É esse maluco aí. O Barça. O Barça. Que alguém periférico, pobre, interiorano, caipira, essa pessoa, ela não pode ter ideias ou simpatizar com ideias progressistas. Eu não tô nem falando de uma ideia marxista, revolucionária. O Luíde não é progressista nem fudendo. O Luíde é em dinheiro à lista. Ele é dinheiro à lista. É diferente. Ele viu um nicho e tá ganhando dinheiro com esse. Ele não tá errado também, não, mano. Pra mim, ele é igual o Cauê Moura. Já viu a treta do Cauê Moura? Com quem? Com o Monarque. Quer ver, ó?